salve galera beleza mutando mais uma vez aqui presente ó no vídeo de hoje vou te ensinando como você identificar se a conta do seu amigo foi suspensa ou foi banida há uma diferença suspensa fica um período sem jogar e banida literalmente não tem como mais você resgatar ela e aí gostou desse vídeo se gostou não esqueça de compartilhar com seus amigos inimigos aqui para pagar e periquito compartilha com todo mundo não se esqueça de inscrever no canal deixar aquele like para fortalecer e deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dessa nova atualização e nessa nova atualização agora se vocês não sabe está aí chegando uma pontuação e devido as denúncias vai receber na sua conta a sua conta vai ser banida ou suspensa e aí galera que vocês acham dessa nova novidade que tá chegando atualização e ó para você não perder nenhum vídeo estou postando no próximo vídeo toda segunda a quarta sexta-feira às 16 horas com conteúdo exclusivo de free fare então sem longas demoras bora pro vídeo beleza galera cá estou presente mais uma vez vamos lá é o site que vai estar usando vai ser o free fare ferramenta news e ferramenta news beleza esse vai ser o site e vamos lá para a telinha mas para adiantar a gente vai logo copiar o nosso id galera vamos copiar logo o aqui beleza e de copiado beleza e desenho já copiado agora vamos lá para o site que lá vou explicar como que vai funcionar beleza galera cá estamos no site ó não precisa se preocupar eu vou deixar na descrição do vídeo aqui esse site só clicar no link vai ser direcionado para esse site exclusivamente para esse local beleza beleza então não precisa ficar estressado não tô achando calma pequeno gafanhoto calma que eu vou te dar o passo a passo então vamos lá aqui estamos nós na aba ff mania a gente vai rolar para baixo aqui certinho né vamos colar o nosso id aqui colamos vamos dar aquele checar id e voilá atualmente não a evidência é suficiente para provar que esta conta 1903-31583 está usando hack obrigado pelo seu apoio observe que a lista de banimentos começou em abril de 2021 e é atualizada quinzealmente se as se a conta que você está verificando não foi relatada antes de abril de 21 você pode verificar aqui novamente em alguns dias ou seja galera que fala tá trabalhando pesado tem muito hack tem muito hack tem muito regidite tem regidite mas aos poucos ele está ali então pessoal não desanima do joguinho o joguinho é bacana é só ter calma ele é só ter calma que as coisas vão as coisas vão vão se alinhando com o tempo esse é o vídeo espero que tenha gostado e tenham gostado fique com deus é nóis abraço beijo fui